Diante do Teu altar Me prostarei hoje aqui Tu reinas sobre principados Sentado à destra de Deus Te exaltarei, grande Cordeiro Tu vives hoje e viverás Adoro a Ti com meus louvores Teu nome é o vencedor Diante do Teu altar Me prostarei hoje aqui Tu reinas sobre principados Sentado à destra de Deus Te exaltarei, grande Cordeiro Tu vives hoje e viverás Adoro a Ti com meus louvores Teu nome é o vencedor Diante do Teu altar Me prostarei hoje aqui Tu reinas sobre principados Sentado à destra de Deus Te exaltarei, grande Cordeiro Tu vives hoje e viverás Adoro a Ti com meus louvores Amores Teu nome é o vencedor 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 Teu nome é o vencedor